Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGonet. Tô com o Mike Choropim ainda. Oi, pessoal. Olá. Pessoal, hoje estamos aqui no CSGonet com 2 mil dólares. Hoje vamos aqui abrir muitas caixas. Lembrando vocês, código POMBATIVO, bem top aí, guys. Brindizão, começa as entregas amanhã. E formulário está na descrição. Cara, Choropim, Mike, o que a gente começa? Dá cá um de vocês aí primeiro aí, vai. Quanto tá Bitcoin? Um dólar. Três dólares. Três dólares, bota dez dela então. Muito barato, muito barato. Vamos trabalhar, vai dar bom, né? Podia vir uma... Imperatriz. Quase vi a X-Ray, tá, cara? Olha. 14, deu ruim. Mike? Eita. Vai na caixa de AWM lá. Não na de AWM, a de AWM mesmo. Quantas? Dez? Dez. Cadê minha dragão lá? Cara, nunca me deu minha dragão lá. Vai querer dar cal, Tadão? Até hoje. Tadão já foi embora. Já voltou pro mundo dos calvos lá. Vamos... Calvo Holândia. Calvo Holândia. Cara, eu vou de dez de 2G. Duzentos dólares vai vir pra gente quinhentos, hein? A casinha aqui, esse Harned. Uma Codeseruption. Dragon Lore, meu Deus do céu, velho. Se vem, cara. Não é não, meu microfone tá zoado. Vamos embora, bora, bora, bora. Dá cal aí. Quanto? Ah, dá cal, só não vai acabar com o saldo. É... Abre o que é a covete lá. Cinco. Pô, tem roubado minha cal, vai. Ih, lá vem. É que vocês dois são literalmente iguais. Vocês pensam iguais. Não. Não, de forma alguma. Deu um... Deu um... Deu um... Deu um... Oh, Woodfire. Tá amarrado. Acho que pagou, hein? Pagou, deu profite. Você deve ser isso. É... Cal, Xaropim? Eu quero... Bota... Não, tá cara demais. Bota 10 da... Acai, ó. Não, 10 da Acai, 10 da Acai. Choropim é passar uma calda de 100 dólares. Tá cara demais. Não, abre 160. 100 dólares. Tá olhando pra Knaice ali. 500. Oh, yeah. E eu queria 10. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mike, cal. Meu Deus do céu, Jeová. Sobe aí, sobe. Sobe. Aí, para, 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 para. Cadê aquele maluco ali? Essa dali, ó. Do... Felipis. Felps. Felps. 10 dela. 10 ou 5? 10, 10. 10 Felps, vamos ver. Deixa eu pensar qual caixa que eu vou abrir. Já sei qual caixa que eu vou abrir. Vai ter uma tijolada, fica vendo. Vai ser saulo. Não, vocês nem adivinham que eu acho que eu vou abrir, fi. Eita, porra. Nossa senhora. A WM ali, vai vir ela? Pô. Duas WM seria top, tá? Uma carambiche também não seria ruim. Darkwater. E... Opa. Talvez. Que é, 550. Perdemos um pouquinho, mas tá bom. Essa glock aqui, ó. Foi a primeira skin que eu, ativamente, quando eu depositei. Eu recebia 600 reais lá. De salário na Mirim, né? Eu depositei, tipo, 400 reais e comprei skin. Essa glock foi uma delas. Acho que foi 50 reais na época, pô. Hoje em dia ela vale 500. Eu pegou o salário dele quase... 50% do salário dele e comprou o risco. É, filho. Era porque moleque de 16 anos não tinha nada pra gastar, pô. Vai, dá cal aí, ô, Choropim. Não, é o Todão, quer dizer. Deixa eu ver. Abre 10 bitcoins. Realmente ele tá copiando as caldas do Choropim, pô. Ai, né, porra, irmão. Rapaz, Todão, Todão. Os dois é igual, é que vocês pensam igual, pô. Como alguma. Nossa, nem tava aqui, zé. Vocês são gêmeos. Por isso, né, Todão? Deu o mesmo valor. O Choropim deu 14, a dele deu 15, tá ligado? Vai, vai, ô. Mike, calma. Tão, 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 tão. Ali do Lula Molusco, ali, ó. Lula, 10, Lula. Se for o Lula do Brasil, já vai metade do saldo pro bolso. Capa, tô brincando. Deixa eu ver. Dark Water, 80 dólar. 228, prejuízo, é. Sumiu 80 dólar. Foi de bônus. Choropim? Bota 2 saldo, humilde, 2 saldo, humilde. 12 saldo? Duas, duas. Aí, ó. Vem a butterfly, humilde, né? Na direita, na direita. Mas, minha, essa flip. É. Essa, você se tornou o flip, né? Pra trás. E, cara, eu, cara. Né, sem dólar. Mike, sou eu, né? Você. Marwex, Marwex. Go! É, 34 dólar, Tadão. Hmm. 5 sua. 5, bora. Paca? Quase. Quase. Dá pra mais 4. 3. Paca. É, mano. Fala pra você. Nossa, do lado da... Hoje deu meio zica, tá? Não, deu muito bom. Não, começamos com 2 mil, estamos com... Ah, cara. Tirando o bônus aí, pagou, tá? Ó. A gente vem aqui, código pombo. Dá 40%, certo? Se a gente depositar aqui 1.400. 1.440. Dá 2 mil que a gente começou. Saiu, saiu por elas. É, não. Deu profit ainda de alguns dólar, fora o brindizão top que a pessoa receberia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns contratos aqui. Contratinho aqui. Fazer contrato com os primeiros 30 idens que apareciam aqui. Primeiro de 10, 54, pode ir até 217. Faca. 70. 16. Nossa senhora. Até engasguei, você tá doido? Isso foi uma facada. Ele pediu a faca e tomou a facada. 93. E é, que isso aqui foi de fato. 62. Nossa senhora. Outra facada, calma aí. E pessoal... Você vai colocar ela? Vou finalizar, não vou finalizar, não. Vou finalizar nesse contrato aqui. O que vim, veio. A gente para por aqui. 281 até 1.127. Vai vir a faca de 500 agora. Agora vem mil. Ainda vou fazer melhor, calma aí. Agora. É o último contrato, pessoal, pra finalizar. O falho, o falho. O que é isso, cara? Cara, essa hipnótica aí, esse valor mesmo? Sim. 586, cabe mais uma. Quem dá mais? Quem dá mais? Charopim. Quem dá... Agora. 604, pode vir 2.400, pode vir 150. Acho que vem 1.500. 950. 600 dólares. 20. 20 dólares. Ai, cara. 3 de juízo, mas termina com uma luva, não vou reclamar, pessoal. Parei por aqui, é isso. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau aí, pessoal. Falou. E aí, eu já vou... E aí, eu vou...